XP-ML11, ou seja, XP-Malls. Aquele fundo, Vitor, que já foi o queridinho do Brasil, hoje está despertando muitas dúvidas. Dia 18 do 3, o fundo caindo quase 26%. O que está acontecendo com esse mercado, mais especificamente com XP-Malls, XP-ML11, Vitor? Tem muita gente ali que vai ver esse vídeo, que tem esse ativo e está se perguntando isso agora. Então, a gente tem a responsabilidade de responder. Então, pessoal, consistentemente a gente já vem falando a respeito de fundos imobiliários aqui no nosso canal. E é importante, de novo, citar a respeito dos impactos dessa crise nos fundos de shopping. Agora, vamos concentrar no XP-ML. A gente já sabe que os fundos de shopping estão sendo muito afetados, as pessoas não estão indo comprar, as pessoas não estão na rua. Luiz, então, você percebe que é um cenário um pouco estressante para o cotista de shopping. Só que hoje, especificamente, o governador de São Paulo, o João Dória, ele decretou que a partir do dia 23, os shoppings deverão estar com as portas fechadas. Não só shoppings, acho que grandes academias também. E não é na cidade de São Paulo, não é grande São Paulo. Então, a gente está falando de Guarulhos, estamos falando de Barueri, outras cidades até de Santo André, de Adema. Então, toda a região que envolve São Paulo, e o XP-ML tem mais ou menos 6 ativos no estado de São Paulo, dos 13 que compõem a carteira. Então, praticamente 50% dele está no estado de São Paulo, na região da Grande São Paulo. Então, imagina qual o impacto que isso vai ter na receita, inclusive na hora que você percebe que os lojistas vão parar de pagar aluguel. Então, você não vai ter nem renda, nem shopping. Inclusive, saiu uma notícia da associação, que representa a classe, falando que nessa situação, se essa situação se postergar e os shoppings realmente tiverem que fechar, mais de 80% das lojas simplesmente quebram ou saem do shopping. É isso mesmo? É, exatamente. É isso mesmo. Então, acontece que pequenos lojistas, lojas que não são âncoras, que a gente chama nos fundos de shopping. Então, grandes redes como drogarias, ou lojas Renner, que normalmente é uma loja grande. Lojas de redes como o Samsung são lojas próprias. Alguns pequenos franqueados podem quebrar. Então, algumas pequenas franquias, dependendo da franquia, às vezes uma franquia do Boticário pode quebrar, dependendo do franqueado, se ele for o único. Algumas lojinhas próprias podem quebrar. O XP-ML está com quantos shoppings na carteira hoje? O XP-ML tem 13 ativos, 13 shoppings na carteira. Ele não tem a totalidade de nenhum deles. Então, percentualmente falando, ele não tem nenhum shopping inteiro do fundo. E ele tem 12 shoppings em atividade. Então, o 13º ainda está em possível expansão e construção. Ele recém adquiriu o shopping de Guarulhos. Então, sim, foi uma compra excelente. Tem um projeto de expansão para ser um dos maiores shoppings da América Latina, mas, como a gente está vendo, ele não vai funcionar. Então, você percebe que, consistentemente, o fundo vem tendo um impacto muito significativo nas recentes aquisições de 2018, 2019 e agora, no início de 2020. E agora, esse decreto simplesmente fez os fundos que têm posição em São Paulo, Grande São Paulo, terem um prejuízo da cota. E é importante, você que tem esse fundo XP-ML, não se martirize porque errou. Porque o mercado não esperava isso. O mercado estava esperando juros baixos, inflação equilibrada, a tendência de consumo, do varejo, aumentando o consumo do varejo. Então, esses shoppings, eles estavam com muito mais previsibilidade de receita, inclusive, que outras estruturas. Com certeza. De uma hora para outra, vem uma variável que ninguém espera no mundo inteiro e afeta esse ativo. Por isso que é importante sempre diversificar a carteira, para a gente não correr riscos em segmentos específicos que a gente nunca sabe que pode acontecer, né, Vitor? Não sabe. Mas, assim, por um lado, pessoal, tem que imaginar o seguinte, a gente, daqui da janela, a gente enxerga um dos shoppings que é o portfólio do XP-ML, que é o Cidade São Paulo, que fica na Avenida Paulista, aqui em São Paulo Capital. Esse fundo, pessoal... É, eu estou vendo ele ali. Ele existe ainda, tá? Ele não caiu, não foi demolido, não teve nenhuma invasão. Então, assim, é um shopping que, por mais que agora a gente está falando de perder renda, quebrar alguns lojistas, infelizmente, assim, isso talvez tenha que ser revisto, de fato, pelo governador. Então, a gente ainda não sabe quais vão ser as próximas etapas dessa notícia do que veio aí a respeito de fechar, né? É, saiu de um decreto para uma sugestão. Isso, exato. Agora, né? Agora, vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história, mas você tem que entender que é um tijolo, ele existe, ele fisicamente ainda está ali e, num determinado momento, a gente imagina que a gente vai passar por essa crise, senão, Luiz, senão é o fim da humanidade, né? A gente vai parar de... É, então... De consumir. Inclusive, é o momento de ter muita resiliência, muita paciência. Se você tem esse fundo, coloca aqui nos comentários qual está sendo o seu sentimento, se você diversificou sua carteira. Aproveita, dê seu like, compartilha esse vídeo, é importante para a gente. Clique no sininho de notificações, siga o canal. A gente tem o nosso grupo no Telegram que mantemos vocês informados sobre tudo o que está acontecendo no mercado. Vai estar na descrição e fundamentar, né? O mercado real, ele vai sofrer, mas, como toda crise, tudo passa. Sim, a gente acredita que sim. Em algum momento passa. Então, é importante ter resiliência, não tomar atitudes que excedam ou que o emocional assuma o controle do racional, né? Exatamente. Na verdade, é importante ser bem racional nesse momento, então, segure, se possível, não fique olhando os números diariamente da Bolsa, não faz bem para ninguém e contem com a gente do Mais Retorno para manter vocês atualizados. Obrigado, Vitor, pelas explicações e até a próxima, pessoal. Até, pessoal.